Quatro! Eu sou caminha, quilombola, eu sou negão Eu sou caminha, quilombola, eu sou negão Eu não me dou uma chivada, eu não me rendo a capitão Eu não, eu não, eu não Eu não meingando à chivada, eu não rendo a capitão Enquanto a luta, na liberdade, eu tenho que peça não Música Legenda Adriana Zanotto